Música Bom, amores, vamos começar essa maquiação Vocês podem ver que o Thiago está muito feliz de estar participando Só que não, ele estava deitado vendo o jogo Então já deixa seu like porque o Thiago está aqui na maior boa vontade Para ajudar a gente a fazer o nosso tutorial O tutorial de hoje, gente, é inspirado no... Deixa eu aparecer, o tutorial de hoje é inspirado num ferimento realista, tá? Então eu estou com a foto real ali do ferimento e vou reproduzindo o meu amor Então vambora Bom, vou começar com a nossa queridíssima Marcia Slug Eu vou pedir para o Thiago abaixar um pouquinho só a cabeça Eu vou fazer do lado de cá, tá? Nessa região E eu vou começar aplicando, cobrindo o cabelo dele Fazendo uma pele mais lisa para imitar o crânio, tá? Então pode ficar retinho Como o Thiago tem a pele bem oleosa e eu não limpei Vocês vão ver que às vezes a Slug é um pouquinho difícil de agarrar Mas não tem problema não, tá? Bom, apliquei a massa E como essa parte aqui é para fingir que é o crânio Eu vou deixá-la um pouquinho mais lisa Então eu estou com a espátula úmida E vou vir agora com a mão Com os dedos molhados na água Porém, gente, nós precisamos lembrar que o osso ele é poroso de natureza, tá? Então não tem problema não ficar muito uniforme Eu vou até depois dar uma texturinha aqui Bom, aí eu vou vir com uma escova de dente Vou dar umas batidinhas aqui para fazer um pouquinho de porosidade do osso Uma escova de dente, gente, que eu uso só para isso, tá? Uma escova de dente velha Bom, com uma esteca eu vou fazer umas ranhuras Bem de leve Como se estivesse com esse crânio meio que rachado Bom, feito isso, agora nós vamos aplicar a massa Slug em volta Para imitar como se fosse a pele aberta, tá? Essa maquiagem, apesar de parecer muito trabalhosa, não é, tá, gente? Então eu vou aqui, ó Fazer as laterais Desse crânio Quanto mais de massa você aplicar na lateral Mais impressão de profundidade você vai dar Bom, agora com a espátula molhada na água Eu vou alisar essa massinha para baixo Aproveitar para tirar o excesso Nessa hora eu indico vocês cobrirem Quem vocês estiverem fazendo com uma toalha Porque molha um pouquinho, tá? Ó, pode tirar excesso Com a própria espátula úmida Vocês conseguem estar tirando o excesso da maquiagem Com a mesma esteca que eu dei o acabamento por dentro Eu vou dar uma levantadinha nessa pele Nessa Slug Para ficar ainda mais irregular Para fingir realmente que é uma abertura Bom, agora que eu já moldei tudo Eu vou aplicar o látex Eu vou com o dedo novamente Como é uma região grande Dá para a gente aplicar com o dedo Não tem problema, tá? Aplico o látex em tudo E espero secar Se você for para uma festa, fantasia, enfim For usar essa maquiagem para sair O ideal é você aplicar umas 3, 4 camadas Mas aqui como eu só faço para gravar para vocês Eu vou aplicar uma única camada de látex Vou secar com o secador no jato morno E aí volto para a gente colorir Bom, seguinte Eu apliquei o látex Ele não está 100% seco ainda Mas eu já vou começar a colorir a parte de fora, tá? Aqui dentro ele ainda está secando Eu vou começar com uma base na testa do Thiago Porque essa parte é a parte de pele, né? E mais uma vez, gente Vou explicar para vocês Não precisa ser o tom exato da pele A gente só precisa mesmo tirar esse branco do látex, tá? Para disfarçar mais essa massinha Bom, colori todo o tom de pele Agora a parte de dentro Como eu vou fazer branco Eu vou vir selando com pó primeiro Porque se eu jogar o pigmento branco em cima Direto do látex Ele não vai aderir, tá? Então eu selo Tiro todo esse brilho do látex Para que a gente consiga pigmentar isso aqui Com o pigmento branco da Slug Eu vou pigmentar um pouco Porque o crânio eu não quero um branco chapado Eu quero um branco meio translúcido Então eu vou fazer só assim, ó Ele já tem o branco do látex O branco do pó E aí eu vou deixar ele meio translúcido, tá? Com o farelinho do amarelo Eu vou tirar esse brancão E vou deixar ele um pouco mais amarelado Esfumando bem, tá? Hora de colorir a parte de dentro Eu vou com o mesmo pincel Agora eu vou pegar um pigmento vermelho Da Slug também Porém eu não vou aplicar no crânio, obviamente Eu vou aplicar somente aqui na lateral Que é onde a cabeça está aberta Então eu venho com batidinhas Fazendo toda a lateral Você pode até esfumar um pouquinho aqui assim, ó Bem na descidinha Não tem problema Com o pigmento bege escuro da Slug Eu vou dar um pouco mais de profundidade Hora do sangue Nessa maquiagem especificamente Vai bastante sangue, tá? Então mais uma vez Cubra o seu modelo Pra que você tenha o resultado desejado Eu vou começar primeiro Com a escovinha de dente Molhada no meu sangue O Thiago já vai se preparar aí Pra tomar um banho de sangue E vou começar espirrando sangue em volta, tá? E aí nessa hora Você vai ver que vai pegar ali Onde é o osso do crânio E a intenção é exatamente essa, tá bom? Agora com o pincelzinho Eu venho depositando sangue aqui por dentro E pode deixar escorrer, tá? O legal é esse É deixar escorrer mesmo Bom, amores Maquiagem finalizada Esse é o nosso resultado final Eu sempre faço Normalmente com o cérebro aparecendo, né? Mas com o crânio Eu achei muito legal A cor do crânio ficou bem bacana Eu vou dar um close pra vocês Vocês poderiam tranquilamente parar aqui Se você for pra uma festa fantasia Eu tenho certeza que você vai arrasar Porém, se tratando de Karen Lima Vocês sabem que tem que ter um quê a mais, né? Então eu vou colocar aqui umas minhoquinhas Né? E vou dar um close final pra vocês Ah, e pra quem pergunta Sim, as minhocas são de verdade Tchau, tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto